Bom, boa noite. Estamos aqui com mais uma pílula de subversão. Hoje a gente tem a Gabriela Grimbau, uma querida colega da EOL, membro da EOL, Escola de Orientação Lacaniana e da MP. Gabriela, ela foi A.E. no período de 2014 a 2017. Ela é atualmente, já há um bom tempo, docente da Faculdade de Psicologia de Buenos Aires, da UBA. E autora do livro Una Mujer Sin Maquillaje. Esse livro é editado pela Grama Edições, enfim, e é acessível inclusive para nós aqui do Brasil. Bom, muitas graças, Gabriela, por estar aqui com nós, por receber-te de novo aqui em São Pablo, aunque desta maneira. Nós a tivemos em 2015 na nossa jornada, quando ela fez um testemunho do seu passo. Então, vou acertar a pergunta e aí podemos conversar um pouquinho. Ela vai falar em espanhol, um pouco mais devagar, e a gente vai conversar. Bom, a pergunta é a seguinte. Partindo de uma articulação possível entre a prática psicanalítica e a subversão, o que poderíamos pensar como subversivo na experiência analítica do lado do analisante? Qual seria o limite da subversão, pensando que um final de análise não se define em termos subversivos? Essa seria a pergunta. Então, a gente queria te escutar um pouquinho, enfim, sobre o que você pode pensar a partir dela. Bom, muitas graças da invitação, Paola. Que lindo reencontrarte. Sim. Eu pensava primeiro tomar uma cita de Freud, de um texto maravilhoso, que é análisis terminável e interminável. Freud, no capítulo 3, tem uma cita que é preciosa, que diz, se, acaso nossa teoria não reclama para si o título de produzir um estado que nunca preexistiu de maneira espontânea no interior do eu, e cuja creação constitui a diferença essencial entre o homem analisado e o não analisado. É a dizer, fíjense como curação, é um termo que vem da medicina e é um termo que implicaria voltar ao estado previo ao enfermar. Sim. Sim. Sin embargo, para nós, os analistas da orientação lacaniana, e os analistas freudianos, por suposto, a curação não é pensada em esse ponto de voltar ao estado previo ao enfermar, mas mais bem, Freud diz que se trata de produzir um estado que nunca preexistiu. E em este ponto, justamente, lacan segue a Freud quando diz que em um análise se trata, e isto é uma cita do Seminário do Acto, em um análise se trata de a subversão do sujeito. É a dizer, o pensa em termos de subversão do sujeito respeito ao saber. Assim o pensa lacan no Seminário do Acto. Volvendo a tua pergunta. Se a subversão, pensemos em termos amplos, se tomamos a referência, por exemplo, do latim, que quer dizer subvertor, trastocar, dar a volta, é um termo que nos vem como anillo ao dedo para pensar o que é o recorrido de um análise. É a dizer, os efectos analíticos têm, de alguma maneira, a intervenção do analista, vai ao ponto de trastocar, vai ao ponto de dar alguma volta. do subversão do subversão do que pode calificá-se como pretender alterar, alterar, em termos generales, o ordem público, a estabilidade política, mas podemos tomar esse conceito para pensar as boas intenções. se a subversão do analista, se a subversão do lado de as boas intenções do analista, mas tem que pensar que cada interpretação do analista conduzca, empuje a subvertir algo nesse sujeito e tem bastante ressonância com outro termino que, para o meu gosto, é bastante, digo, tem bastantes questões que um poderia homologar respeito a subversão a nível da intervenção que é o de a rectificação subjetiva. A Kant, na direção da cura, e só aí, não volve a utilizar esse termino, fala da rectificação subjetiva como a rectificação das relações do sujeito com o real. E me parece interessante inclusive pensar o arte subjetivo, porque vocês sabem que o conceito subversivo tem um anclaje no político, um anclaje no científico também, e tem um anclaje no arte. E se fala do arte subversivo justamente como aquele que te empuja, assim diz no diccionário, é o arte que te empuja a abrir bem os olhos. E vou me quedarme com essa versão de o subversivo como efecto para o analizante. Aquilo que empuja a abrir bem os olhos, que nos leva imediatamente a pensar na intervenção do analista que empuja ao despertar. É um efecto que produjo, que produce um analista que, no melhor dos casos, pode ter um efecto no real. E vou avalarme em meu caso, em meu próprio testimonio. me parece que quando uma interpretação consiga que toque o corpo a esse nível, que despierte, algo disso ubicava a outra noite na apresentação da caniana Graciela Brodsky, como há algo de isso que conduce a um acontecimento do corpo, e isso um poderia ubicar, por exemplo, pensando no último tramo em um análise, me veio o recuerdo da intervenção do analista quando, depois de eu dizer uma, duas, três, quatro vezes, por favor, o jueves às três da tarde não me dê sesão porque não vou poder porque meu marido vai vir. o jueves às três, por favor, e finalmente o analista me diz que eu espero o jueves às três. E produjo no corpo uma ira, um tremor, uma furia, um ponerme colorada, um acontecimento do corpo. Não foi uma interpretação que chamava ao desciframiento, não foi uma interpretação que chamava à associação livre, produjo um acontecimento do corpo e, nesse ponto, entendo o subversivo a nível de provocar o despertar, o abrir os olhos, e isso levou como efeito subjetivo uma subversão respeito ao lato do 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 analisante com o amor. Desencadena por primeira vez uma transferência negativa, impensável para o análise amoroso que levava a cabo, desencadena essa transferência negativa, e, depois, provoca um mudança substancial subjetiva respeito à posição do analisante, respeito ao amor e, de um amor mais digno respeito ao partenário. Sintetizou a coisa, mas, de alguma maneira, queria ubicar esse movimento e, me resulta interessante pensar o termino de o subversivo. Não é que há uma subversão do sujeito ao final do análise ao nível de o que em outros tempos podíamos pensar como um renascimento. Não é isso. Bem. Mas não é o subverso de subverter, de subverter, como pode dizer. De subverter. Ou seja, não é uma análise pensada ao seu final, como uma subversão do sujeito em relação ao saber, talvez, mas não perde o efeito subversivo. Exatamente. Ótimo. Lindo, lindo. E quando escutado na tua experiência, isso de abrir os olhos. Bom, Gabriela, é uma pílula, então é uma pergunta cortita, pequenininha. E, mais uma vez, eu te agradeço em nome, enfim, de toda a Sessão São Paulo, da EBP, e toda, enfim, a equipe, a coordenação das Jornadas Subversões. Foi um prazer. Um abraço enorme ao Brasil. Nos extraño muito. Brasil nos extraño. Foi muito amor. Espera, poder te receber, muito amor. Sim, poder te receber pessoalmente, né? Pelo próximo, quem sabe. graças. Então, até. Um abraço. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.